E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De boa na lagoa, tranquilo como um grilo, suave na nave Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde Sobre qualidade de vida O que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia Pra ganhar mais autonomia física, mental Pra realmente ser uma pessoa mais feliz Por poder aproveitar da melhor maneira possível Que a vida tem pra oferecer, produzir mais Ganhar promoções no trabalho Enfim, há vários estudos já mostrando Que as pessoas com um estilo de vida mais saudável São as que também têm em algum grau os maiores cargos Em suas profissões, em suas empresas e assim por diante São as que produzem mais Porque realmente a partir do momento que você é saudável Que você ganha autonomia física Clareza mental pra realmente melhorar cada vez mais Você realmente vai aí conseguir fazer, cumprir o seu trabalho Da melhor maneira possível Mas enfim, o assunto hoje é se nós precisamos investir mais em saúde Porque a cada vez que vai chegando a eleição Passou algum tempo atrás a eleição de municipais Aqui no Brasil E presidenciais em alguns outros países Mas enfim Cada vez que chegam as eleições O que as pessoas querem saber é se os políticos vão Cumprir, pelo menos Expor suas propostas de melhorar a educação De melhorar a saúde De melhorar a segurança Investindo mais Nessas questões E aí não importa se você é de esquerda De direita De centro Ou o que quer que seja Seu partido político Fato é que o denominador comum De qualquer um É melhorar a saúde Educação Segurança E enfim A diferença é os meios que fazem Pra atingir isso Pra chegar nesse objetivo Mas Eu gostaria de deixar um recado aqui Que pode até parecer assustador Polêmico Certeza que é E é isso Fica até o final do vídeo Pra ver o que eu tenho a dizer E depois você dá seu like Ou seu dislike É Muito se fala Que precisa Se investir mais em saúde E nos outros aspectos Mas o foco aqui vai ser de saúde Porque é o foco Do meu canal Ensinar sobre saúde Acontece que não Nós não precisamos mais Investir em saúde O que precisa ver É um investimento Em maior conhecimento Em maior educação das pessoas Sobre seu estilo de vida Enfim Maiores estímulos Pra as pessoas Melhorarem Sua Questão Alimentícia Pra melhorarem Seu estilo de vida em geral Reduzirem aí Eliminarem Ou reduzirem ao máximo possível Contaminantes Específicos Que já foram comparados Comprovados Como cancerígenos E assim por diante Enfim Há uma questões De forma do governo Realocar os recursos Que já são investidos Pra realmente melhorar em geral A saúde populacional A saúde média Da população Enfim Só pra você ter noção Os Estados Unidos É um dos países Do mundo Que mais gasta Com saúde E é um dos países Mais doentes E na verdade Se formos ver Analisar Ao pé da letra Nenhum país Investe em saúde É raro os recursos Que são de fato Realocados Para a saúde Em si Acontece que A totalidade Ou quase a totalidade Dos recursos Pra área da saúde São destinados Para O sistema público Para tratar doenças Para desenvolver remédios Que é o foco É tratar doenças A pessoa ficar dependente Do remédio Pro resto da vida Não é ajudar Em auxiliar A pessoa desenvolver saúde Conquistar saúde E assim Prevenir contra doenças E claro Tem que ter sim A medicina convencional Aguda Para casos de cirurgias Para doenças específicas Mas Todas as doenças crônicas Cardiovasculares Diabetes Pressão alta Entre outras São ocasionadas Por processos Inflamatórios Por processos degenerativos Absolutamente Preveníveis E ou reversíveis Em qualquer pessoa Com estilo de vida Enfim Poderia ficar citando aqui Vários e vários casos De doenças incuráveis E que as pessoas Revertem Curam Entram em remissão total Com mudanças simples Do estilo de vida Com uma suplementação específica E assim por diante Então não O governo Ele não tem que investir Mais na saúde Ele tem que realocar melhor E aí Para efeito de comparação Algumas Estatísticas É que Por exemplo Estados Unidos É um dos países Que mais gasta em saúde Só Para ter noção São mais de 380 bilhões De dólares Apenas com doenças Musculosqueléticas Ou seja Osteoporose Artrose Essas coisas Em segundo local De investimento No Estados Unidos Vem 309 bilhões Com doenças De diabetes E metabólicas Como pressão alta Síndrome metabólica Gordura no figuro E assim por diante Em terceiro lugar De investimento Com mais de 255 bilhões De dólares Vem aí As doenças Cardiovasculares Então galera Continuando o vídeo Aí né Precisei pausar Para resolver umas coisas Aqui na rua Mas continuando o vídeo Aí Que não Nós não precisamos Mais investir na saúde Apenas precisa Realmente ter a Realocação Do recursos Para você ter noção O Estados Unidos Ele Por pessoa Per capita É 11 mil dólares Por ano Para o tratamento De doenças De diabetes De doenças Cardiovasculares E assim por diante Então imagina Esses 11 mil dólares Realocados Talvez não A totalidade Deixe aí Uma totalidade Uma parte Para realmente Continuar investindo Na medicina Da doença Na medicina convencional No desenvolvimento De remédios No tratamento Da doenças Dessas pessoas Mas enfim Realmente Se parte desse dinheiro Coloca aí 5 mil dólares 6 mil dólares 6 mil dólares Por pessoa Que fosse investido Na medicina De fato Da saúde E melhorar A produção O desenvolvimento Do agronegócio Da redução De agrotóxicos De peticidas De herbicidas Enfim De menos Corantes E conservantes Sintéticos Nos alimentos De alimentos Mais densos Nutricionalmente Enfim De alimentos Uma produção maior De alimentos orgânicos Sem a monocultura Para não prejudicar Ao solo Como é a produção De soja E de vários outros Produtos do dia a dia De trigo E assim por diante Então se parte Desse produto Fosse de fato Realocada Para produção Também em maior escala E distribuição gratuita Já que Tem a distribuição Gratuita de camisinha Entre outras coisas Não necessariamente Cobrar mais impostos Mas do que já é cobrado Investir melhor Realmente Distribuir a vitamina D Vitamina C O zinco O ômega 3 E ou magnésio E ou complexo B Que são os nutrientes Mais fundamentais Para qualquer pessoa Mas que de fato É seguro Para qualquer um A vitamina D A vitamina C O magnésio O ômega 3 Isso por si só Já seria uma Já reduziria drasticamente Várias doenças Cardiovasculares Várias doenças Infecto-contagiosas Gripes Resfreados Epidemia Né Desse tipo de doenças Doenças como diabetes Porque todos esses nutrientes Eles contribuem Para aumentar A sensibilidade à insulina Né Diminuir a glicemia Prevenir de fato Doenças cardiovasculares Entre tantas outras doenças E claro Doenças infectocontagiosas Que seriam as mais comuns Enfim Se esse dinheiro Fosse alocado para isso Ainda sobraria Para investir ainda mais Sei lá Em mais Academias ao ar livre Aparelhos Né Para as pessoas Realmente ter condição Né As pessoas que não tem condição De pagar a academia E assim por diante Então tudo isso Melhoraria Em algum grau A saúde média Da população E aí outra parte Se destinaria A continuar No desenvolvimento De remédios De tratamento De doenças De cirurgias E assim por diante E que iria diminuir Cada vez mais No médio e longo prazo Né De fato Por causa Da primeira mudança Da primeira realocação De recursos Para de fato Investir Na saúde De fato Então é isso Que precisamos Não precisamos De mais investimentos Na saúde Como dito Os Estados Unidos É um dos países Que mais gastam com saúde E nesse meio Tem Suécia Dinamarca Noruega E assim por diante E cada ano que passa Os países estão Cada vez mais doentes De fato Por continuar fazendo As mesmas coisas Como diria Albert Einstein É insanidade É loucura Você querer colher Resultados diferentes Fazendo as mesmas ações Praticando as mesmas escolhas Então Não está funcionando Cada ano que passa Investir mais em saúde As pessoas estão mais doentes Então tinha que Como dito Realocar parte Desse recurso Para de fato Na saúde Para alimentos mais saudáveis Para distribuição gratuita Entre aspas Porque a pessoa Já vai ter pago De imposto Para o governo Enfim Realocar Para distribuição De nutrientes Dos mais essenciais Pelo menos Por pessoa E No próprio Covid Agora Que estamos passando Já foi demonstrado Que Teve uma cidade No Rio Grande do Sul Cristal E entre outras Que a prefeita Governador Não me lembro exatamente Distribuiu vitamina D Para a população em geral E foi a cidade Com combate ao Covid-19 Com menos restrição De lockdown Essas coisas Para não prejudicar a economia E com maior grau De prevenção Com menos quantidade De mortes E assim por diante Porque de fato Esses nutrientes Eles são fundamentais Para melhorar o sistema imune Então basicamente É isso galera O Brasil Só para ter exemplo Também Ele investe mais de 3 bilhões E meio Por ano Com doenças Metabólicas Diabetes Pressão alta E assim por diante Então de fato Também Isso funcionaria Em qualquer lugar do mundo De vida 50 a 50 50% Para a medicina da doença 50% Para a saúde De fato Para melhorar a produção De alimentos orgânicos A distribuição De nutrientes Academias Aparelhos ao ar livre Mas aparelhos completos De fato Não esses simples Que tem Realmente Que são de fato Aparelhos lá Com peso Igual de academia E claro Tem câmera E um processo De segurança mínimo Para se alguém Quisesse roubar alguma coisa Poder identificar E ir atrás Mas enfim Se realocasse realmente Metade Metade Ou que fosse 30% Qualquer coisa Em direção A medicina da saúde Já iria melhorando No decorrer dos meses Do ano A saúde média Populacional Também acontecendo Já Menos epidemia De gripes Resfriados Covid De doenças Infecto-contagiosas E aí num prazo Um pouco maior Diminuindo a quantidade De diabetes De doenças Cardiovasculares Que são aí As que mais Despendem recursos E aí que claro Conforme fosse diminuindo Iria podendo realocar Cada vez mais De fato Na saúde Até chegar ao ponto Que claro Não haveria perfeição Não haveria assim Todo mundo Com uma qualidade de vida Morrendo com 120 anos Dormindo Mas realmente Eu veria uma melhora Significativa Mas basicamente É isso galera Aqui atrás É a entrada Do Frearnal Do estádio Aqui da minha cidade O estádio oficial E que Tinha o time Hoje eu acho Que não tenho mais Mas quando eu estudava No colegial Meu amigo Ele era do time Do sub 15 Sub 17 Digamos assim Tinha o time Dos mais velhos E enfim Ele participou De um campeonato Lá Eles chegaram na final E por um gol Ou dois gols Acho que no pênalti Perderam Ou foram na semifinal Talvez eu esteja confundindo Mas enfim Ele se passasse Iria participar do Paulistão É claro Se chegasse ali Entre os tops Iria do Brasileirão Se eu não estiver enganado Ou Copa do Brasil Não tenho sorteira Não entendo Profundamente Mas enfim Imagina Corinthians Flamengo Palmeiras Vindo jogar aqui Ilha Solteira Lotando esse estádio Nossa Seria zica Claro que não Um estádio top Não tem uma infraestrutura Zica Até porque a cidade Aqui é de 25 mil habitantes Mas seria louco Mas enfim Galera Basicamente é esse O recado que eu gostaria De passar Apesar de ser polêmico Se você gostou Deu like Se você não gostou E não concorda Que sim Tem que continuar Investindo na saúde Deixa a sua opinião aí E criar um canal De comunicação De debate saudável Aqui realmente Para realmente Podermos evoluir Cada vez mais A nossa sociedade De forma direta Ou indireta E claro Melhorando a saúde Em geral também Ok Mas compartilha esse vídeo Com seus amigos Seus familiares Para eles entenderem Também que de fato Não precisa mais Investimentos na saúde Mas sim a melhor Realocação desses recursos Ok Mas é isso aí galera Tamo junto Inscreva-se no canal Aperta o sininho Para receber os próximos vídeos Sejam eles polêmicos ou não Sejam dicas de saúde ou não Para implementar no seu dia a dia Sejam de conceitos Para você fixar O quão importante é A melhoria da saúde E basicamente é isso Ok Sucesso e uma saúde de excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau